Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez, o rei Padia, da cidade de Madurai, sentiu que o cabelo de sua rainha tinha algum tipo de fragrância natural. Uma dúvida surgiu em sua mente, se o cabelo humano poderia ter fragrância natural, ou se poderia ser perfumado apenas pela associação com flores e aromas. No dia seguinte, foi ao Sangam, ou melhor, ele foi a uma reunião, lá na Academia Tamil. E ali, pendurou um saco, contendo mil moedas de ouro, e disse aos poetas que quem escrevesse um poema, tirando sua dúvida, receberia aquelas moedas de ouro como prêmio. Muitos poetas compuseram poemas, mas não foram capazes de satisfazer o rei. Darumi, um sacerdote brâmane do templo, era extremamente pobre. Ele pediu ao Sr. Shiva assim, Ó senhor todo misericordioso, eu sou muito pobre. Eu desejo me casar agora. Alivia-me de minha pobreza. Ajude-me a conseguir essas moedas de ouro agora. Eu me refugio somente em ti. E o Sr. Shiva deu-lhe um poema e disse, Leve esse poema àquela reunião. Você receberá, com certeza, aquelas peças de ouro. E assim ele fez. O rei, após ouvir aquele lindo poema, ficou imensamente satisfeito e esclareceu sua dúvida. Mas os poetas que estavam naquele Sangam, não a aceitaram. Inclusive, um deles, chamado Nakirar, disse que havia uma falha no poema. O pobre sacerdote estava muito aflito no coração. E voltou ao templo e parou na frente do Sr. e disse, Ó senhor, por que você me deu um poema que tinha uma falha? Ninguém vai aceitá-lo e eu sinto muito por isso. O significado daquele poema era, A abelha de asas juntas, você gasta seu tempo juntando pó de flores. Não fale por amor, mas fale por verdade. Existe alguma entre as flores conhecidas por você que seja mais perfumada Do que o cabelo de uma donzela que é mais amorosa E é da cor do pavão e tem belas fileiras de dentes? Então o Sr. Shiva assumiu a forma de um poeta E foi até aquele Sangam, aquela reunião. E perguntou, qual poeta descobriu a falha no poema? Nakirar disse, Fui eu, fui eu quem disse que ali é uma falha. E o Sr. Shiva perguntou, qual é a falha? Nakirar disse, não a falha na composição das palavras, a falha no significado. E o Sr. Shiva respondeu, posso saber qual é o defeito do significado? Nakirar disse, o cabelo de uma donzela não tem fragrância natural. Obtenha fragrância pela associação com as flores. E o Sr. Shiva respondeu, O cabelo de Padmini também possui fragrância pela associação das flores? Nakirar disse, sim. E o Sr. Shiva disse, O cabelo das donzelas celestiais também possui fragrância pela associação das flores? E Nakirar disse, sim. Seus cabelos ficam perfumados pela associação das flores de Mandara? Sim. Os seus cabelos ficam perfumados pela associação das flores de Mandara. E o Sr. Shiva disse, O cabelo de uma Devi, a deusa Parvati, que está ao lado esquerdo do Sr. Shiva, a quem você adora, possui fragrância da associação de flores? E Nakirar respondeu, sim. Bem sim. Bem assim. O Sr. Shiva abriu ligeiramente o seu terceiro olho. Naquele momento, Nakirar disse, Eu não tenho medo desse terceiro olho. Mesmo que você seja o próprio Sr. Shiva, mesmo que me mostre olhos em todo o corpo, há falhas naquele poema. O fogo do terceiro olho do Sr. Shiva caiu sobre Nakirar. E Nakirar não foi capaz de suportar aquele calor. Imediatamente, ele pulou num tanque de lótus que havia ali para poder se refrescar. Então, todos os poetas se aproximaram do Sr. Shiva e disseram, Oh, Sr. Perdoe Nakirar. E o Sr. Shiva permaneceu diante de Nakirar. Pela graça do Sr. Shiva, seu corpo esfriou. Ele se arrependeu de seu erro e disse, Apontei defeito até mesmo no cabelo de uma Devi, a deusa Parvati. Ninguém além do senhor pode me perdoar. E naquele momento, ele começou a cantar uma música com intensa devoção. E o Sr. Shiva entrou no tanque e o levou até a praia. Então, Nakirar e os outros poetas deram a bolsa de ouro a Darumi.